Será que você pode usar um modo de 3000 ms num gravar e tornado né você tem um 2200 você tem um de 5000 nosso amigo aqui Daniel de Azevedo né perguntou né posso usar o modo de 3.000 sem processador de áudio não gravar e tornado pode ser qualquer grafo pode cara pode você só é regular além do processador também tem quer dizer no processador não estamos aqui falando sem processador no seu amplificador eu vou mostrar para vocês um regulagem que você pode usar no seu som vai testando ali é para você que não tem processador de áudio tem muita gente aí que não comprou o processador de áudio e tem nadinha meu amigo você pode fazer os cortes né em relação a corte para não passar baixa frequência em alta frequência tem como resolver sim esse vídeo vamos mostrar para vocês obrigado nosso amigo aí Daniel e antes de começar aqui o vídeo peça você que ainda não é inscrito aqui no canal vai escrevendo você que gosta de dica de solta o motivo por dia estamos aqui eu sou Raíla são que agradeço demais por você tá vendo esse vídeo papai e chega de enrolação vamos fazer lá lá no amplificador para mostrar para vocês como é que faz isso só lembrando que também tem a parte de você mexer no seu pai né dizer que é bom ou você mexer no pai ou você mexer no processo ou no amplificador eu vou mostrar para vocês como faz no amplificador viu vamos lá bem gente vamos passar para vocês o que você pode fazer né no seu amplificador né se você não usa processador certo certo gente essas configurações aqui para resumir tudo aqui aqui você tem que fazer pelo menos os cortes né para não passar frequência baixa demais e nem alto demais para seu grau ficar legal né é um exemplo um tornado mesmo eu gosto de botar de 55 né a 170 mais ou menos o corte eu gosto de deixar né só lembrando que na parte dos sons né todos os sons tem uma regulagem mas é como eu falei para vocês é pelo mais ou menos para ficar e aqui você pode ver como corte tem de 10 reto a 90 reto né se você deixar mesmo baixo aqui em 10 reto então como você diz pode excursionar demais né pode mexer demais seu grave e pode danificar então que eu aconselho para vocês é você procurar mais ou menos um corte um pouco mais acima né o problema é que aqui não dá para deixar né não tem um número certinho aqui por isso que eu gosto de processador de áudio que você deixa bem perfeito ali o corte mas você não pode deixar ele será daqui no 10 né então que eu aconselho você subir um pouquinho e testando né testando a lei você vê né se você for bom de ouvir você testando você também pode fazer a configuração no seu pai né tem a função do crossover lá principalmente o x3000 né claro que é como quem compra o x3000 tem condições de comprar um processador né mas esse vídeo é para nosso amigo aí que perguntou sobre isso porque o que pode fazer no processador como como seria no amplificador você pode fazer isso né pode botar um pouquinho aqui e ver se está excursionando demais né vai aumentando de pouco ali na questão do leve é muito importante se deixar zerado né e aí você botar no volume 30 né deixa zerado aqui é um pouquinho ali 10 porcento ali ó você aumenta um pouquinho aí você vai aumentando o som pouco a pouco né é como se disse você vai ali botando 30 botando 40 você vai sentindo o som é mais complicado né por isso que eu gosto processador que já vou logo na mão na massa ali e relacionado a isso tem até vários vídeos aqui no canal mas é que eu que eu faria né eu botaria um pouquinho do ganho aqui né mais ou menos aqui em 25 porcento aqui do do ganho aqui né aumentar mais um pouquinho mais menos aqui não é para né com todos os sons que isso aqui varia muito né de modo para modo mas o que eu faria é botar aqui mais ou menos 25 porcento né corte um pouco mais acima é como se diz se você botar no meio vai ficar mais ou menos 90 é mais ou menos 90 aí você divide aqui mais ou menos a chavinha né um corte que fica mais ou menos em 55 e aqui é como é de nove é no final do corte 90 até 10 mil então aqui eu deixaria só mais ou menos 15 porcento aberto aqui aqui no Lopez né mais ou menos aqui ó vocês estão vendo aqui botaria aqui a chavinha e aqui mas você tem que sentir o som ver se tá excursando demais e se não tá tocando é como se diz um pouco de voz né tiver pouco de voz então isso aqui tá muito aberto o Lopez né e o high-pass aqui mais ou menos que dá certo né aqui na metade para ficar em resumindo para ficar mais ou menos em 50 a mais ou menos 60 e aqui eu botaria só um pouquinho 15 porcento mais ou menos isso aí e esse frequência deixa o zerado né aconselho você deixar zerado e base também tudo zeradinho aqui certo gente é mais ou menos o corte o que eu faria né se eu fosse usar um sistema aí sem processador né claro que eu sempre usei processador e é outra coisa né mas é mais para as pessoas que estão chegando aí que como se diz não tem um processador de áudio como eu disse para vocês o level bota no volume 30 ver se o auto não tá mexendo animais se matando ali aí você vai botando aos poucos né o leve aqui não vai topar não que isso aqui meu amigo por exemplo esse modo aqui é de 5.000 né você pode usar mais ou menos cada som faria né por isso que eu sempre digo para vocês cada som varia né a potência do gráfico também você tem um grave a menos mais potência a menos então varia muito isso aqui mas pelo menos os cortes faria isso né um tornado aí como nossa amiga aí pediu o vídeo viu gente é um vídeo é simples mais que pode ajudar as pessoas que não tem processador de áudio